Bom dia, Sra. Caillou. Bom dia, Sra. Caillou. Se lhe perguntar, eu estou em casa Maria. Maria! Maria! Os cailloux! Felizmente, eu estava com um bocadinho de receio que não houvesse público e fiquei verdadeiramente contente porque a sala parecia-me muito composta e isso é agradável porque às vezes as pessoas quando começam a deixar de estar estimuladas, perdem a vontade e acabam por desistir muito e apesar de tudo as pessoas vieram aqui, espero que continuem a vir ao festival todo. Existem vários tipos de cinema, não é? O cinema não tem que ter uma função didática, não tem mesmo, então quando for arte, não é? mas a grande maioria do cinema não é arte e são buscas e são processos e há vários tipos de cinema e há o cinema também didático e há, como estávamos a falar, o cinema temático. Neste caso até falava sobre sobre a imigração, não é forçoso que o faça, mas quer dizer, para isso não há regras. Acho que é uma mulher que é imigrante e que é posta perante um dilema normalmente os imigrantes trabalham não sei quantos anos e partem para outros países, não pelas melhores razões mas pelas piores, porque não têm trabalho e não têm possibilidades de viver no seu próprio país onde gostariam de poder fazê-lo e portanto vão-se embora. e o sonho muitas vezes é poderem voltar um dia para a terra onde nasceram e terem lá uma terra sua, um bocadinho seu para morrerem descansados. Ora, esta mulher é posta aquilo que ela sempre sonhou de repente é posta numa determinada situação e é posta perante um dilema porque a maior parte das vezes o que acontece é que depois as pessoas refazem a vida noutras terras e os filhos já não são de onde eles vieram fizeram as vidas lá os amigos, os namorados e depois há uma complicação e os pais não querem separar-se dos filhos nem dos netos é este tipo de dilema que acontece nesta história. Aquilo que eu acho que é mais engraçado é apesar de tudo o olhar acutilante deste realizador que consegue pegar em coisas engraçadas em coisas dolorosas misturá-las com alguma sabedoria e com uma capacidade com um ritmo que eu acho que é contra a gente, as pessoas parecem tão a rir como há ali um momento que pode ser comovente e vão-se tocando vários assuntos que têm alguma importância na vida das pessoas que imigram e que não são os imigrantes portugueses são os imigrantes acho que é uma comunidade gigantérica no mundo inteiro e não falo dos portugueses e por isso se calhar isso é a coisa que é mais interessante neste filme. Música 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 Música